E FALA FALA GENTE BOA, Rafa Matos aqui galera, tendo pra vocês provavelmente a última parte do nosso playtube de God of Warization Não fica triste ai galera, se ele acabar hoje, relaxa que a gente ta ai com o The Last of Us, ta quase terminando, ta tipo na metade do game Metade não, vai, 1 quarto do game, o game é foda e vocês sabem disso Bom, primeira coisa aqui, mostrar pra vocês, eu gastei meus pontos, entendeu? Falta eu terminar de upar só 1 aqui, precisa de 4000 orbs para o terminal de Poseidon e muitas para terminar a Diades Porque ai quando você completar tudo, você vai ganhar uma conquista galera, é uma conquista bem maneira, entendeu? Se não me engano é um troféu de prata ou de ouro, é uma coisa bem maneira Vamos usar aqui, porque agora vamos pro desafio de Archimedes, a parte mais difícil do game O meu inscrito ai, o Ertonic, ele tava falando outro dia, que ele tava nessa parte aqui e não conseguia passar Eu entendo cara, essa parte é difícil pra caralho Mas aqui o esquema galera, eu já vou até passar pra vocês, usa e abusa do amuleto de Orcos e do amuleto de Ouroboros Você joga o cara pra cima e usa o plano do mal pra atacar, porque é foda Uma coisa que a gente pode fazer bem maneira também aqui, é quando a gente logo tá aqui, a gente vem aqui pra cá, ó Aqui vai começar a vir fogo e os bichos normalmente spawnam ali, agora não spawnou, mas essa que tava aqui na frente, ela ia spawnar essa górgona Vamo vir pra aqui e sentar essa górgona, mano, sentar essa górgona Começar a usar magia, magia aqui é muito essencial, entendeu? Usar um quadrado aqui, dá um, mano, senta essa górgona, senta essa górgona E esquece, sabe que tem um mal, não tem nenhuma malícia nesse mundo, entendeu? Vem, vem, vem aqui, sai de mim, sai de mim, sai de mim, ô pobre maldito, vai, 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 vai Faca, a gente tem alguém que tem essa górgona, deixa eu copiar a baca, vai, começa uma porrada aí Aí ó, aqui a gente já vai pegar e usar um amuleto de jorps agora não, deixa eu fazer essa daqui, aqui ó Ela não consegue se defender, entendeu? Vai, 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 plano do mal, paziada, plano do mal Ela não, ela, 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 não, o que é, a gente, o que é a dor, mas o que é, o que é, o que é, o que é, o que é o que é? Cadê o clã do mal, velho? Clã do mal, meu filho, a gente precisa de você! Aí, clã do mal, a gente pega e... Sem pensar rápido, não faz não. Então, se parar aqui... E aqui, bom... Você vai ganhar magia dela, entendeu? Quando você matar ela, ela vai dropar magia. Não realmente se eu não dropar lá, isso não ia ser muito magia mais fácil. Ok? E não é, então a gente vai matar ela. E ela é cheia de que ia ficar sujinha, essa gorga na covinha. E ela não chupa, chupa! Entendeu? Você tá lidando com o Espartano, minha filha. Você tá lidando com o Espartano que eu tô falando. Nem magia dela no fogo, você tem noção. Vamos chegar mais perto aqui, ó. Vamos usar o poder satânico. Porque eu falei que o satânico é um esquema, cara. O Varys é foda. Olha, ela congela a outra gorga. Tudo errado, mano. Vai, 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 vai. Sai, 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 sai. Passa, tia, passa. Na hora que tá jogando no Hard, eu não tenho nem... O que eu sei que eu tenho pra vocês é a mesma pra quem tá jogando aqui no normal. Porque vai por mim. Vai por mim, é foda. E essa parte aqui... Cara, tem atualização pra nerfar. Tinha noção que os caras faziam uma atualização pra nerfar essa... Essa parte do game. É, né, é difícil. Quadrado... Pegar aqui a outra já... Se essa desgraça não quisesse me segurar... Sai de mim, sai de mim, tia. Porra, eu fico tentando... Tentando dar um abraço de lança, Vai, vai. Vem. Tchananá, tchananá. Oi. Oi. Tchananá, tchananá. Vai, vamo lá. Perdeu. Perdeu a cabeça. Perdeu. Cidade 100. Aí, ó. Toda aquela resistência não perdeu, né? A próxima, tá ligado? Se fodeu, se fodeu. Tem que se fodeu mesmo. Vai querer sobreviver quando fala que não é pra sobreviver. O problema é que agora, galera, vai vir aquela Siren, galera. E a Siren, ela sai do lado. O que eu posso fazer é fazer até isso daqui, ó. Quando a... Se você não tenta muito aqui, Você vai usar o... O seu poder supremo, Que é... Rage, né? Não, não. Rage é outra coisa. Bom. Vamo lá. Cortar a chapa dessa daqui também. Errou. Vai. Vai. Errou. Vai. Perdeu. Já era. Ah... Essa parte aqui, galera. É uma parte do jogo muito tensa. Sério mesmo. Ai. Sorte minha que o... Um ganho de mal arqueceu. Porque... Sério. Isso é foda pra caralho. Vai, 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 vai. Porrada. Agora a gente sabe por quê? Esses raios que ela tá aqui nos sentando me botando muito satélite. Opa. Dá pra pegar aqui. Abraça, 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 abraça. Aê. Boa. Calma. Calma. A gente porrada... Porrada, porrada, porrada. Dá pra ter que ter que entrar. Ah, não deu porque pra ter que. Mas dá pra juntar tudo aqui, ó. Já era, vai. Boom, boom. Aê, mano. É isso mesmo. É... É isso mesmo. Esse é um... Agora o Cereidora se deixa pra dar um abraço nela, porque o abraço ele... ele... espuna, né? Cara, essa parte do jogo é muito triste, sério mesmo. Vai, 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 vai! Você vê que essa górgola não é engraçado, ela não morre, porra! Olha, eu plantei uma... uma milha no coração dela aí, porra! Vou poder pegar de novo, quem quer? Não, é outra, é outra, é outra! Abraça, abraça, abraça! Ah, não foi abraço! Puta, vem, 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 vem! Uh! Pá! Bom que elas dropam... é... orbe azul, né? Orbe azul, ela vai ser sempre que os quilitalizam a magia. Então, vocês não vão ter muito problema nisso. Serta no modo hard que vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui! Vamos dar um abraço, amiga! Olha só, chupa, chupa! Eu sou espartano, tia! Dá licença! Quem mais aqui? Tem vocês dois aqui, ó! Então, nós vamos brincar mais com você também! Boom! Boom! Aí, tá aqui uma no fogo, entendeu? Agora, só falta essa, só falta essa! Ou não! Faquel ali também! Vamos usar o... 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 o Cone do Mal! Então... Nessa daqui! Eu uso um uh... o... o goto. A amuleta que eu娘 acaba... Minha amuleta! Ó! Uma já foi! Fez ela cabeça! Dolly do Mal tava descendo essa rafa da outra, entendeu? E agora ó, bá, porrada em cima dela, porrada em cima dela, porrada em cima dela aqui, a bracinha, né? Maneiro, maneiro. Agora só, você vai descer do lado, você vai descer do lado. Vai, vai, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Para te agarrar, ô, grato. Quer, quer te matar? Quer, quer te matar? Aí, perdeu. Passamos aqui, prisioneira. Vai, vai, vai. Pã! Flaque é, boss, fleque é, boss, fleque é, boss, fleque é, boss. Vamo lá, agora a gente vai usar... Puta, é o BOLA. Agora a gente vai... Puxar de novo aqui essa paradinha. Vai. Pã! Desce, subindo... Essas mãos não estavam aí antes. ... ... Ele não sai de mim. Vou falar pra vocês, isso é problemas. É, não sei, que se é a parte mais difícil do jogo, velho. Ai caralho E aqui tem umas armadilhas de fogo Se vocês conseguirem Passar aqui sem ser pego Com as armadilhas de fogo, vocês conseguirem Porque você ganha uma conquista Vem E BOOM Foda que Apesar de uma coisa Que eles traçam o ar Mas de novo Vou passar outra Essa pena desgraçada Esta quarta Vem 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 Portada Vem Você Vem Taca nessa Nãoow Não Eu pergunto Eu peguei uma aqui. Uma já era. Não conheceu o outro lado. Pelo menos aqui. Eu vi um pouquinho de live. O live é sempre bem vindo. Não me importar as asinhas dessas aqui. Eu só me importar essa. Essa aqui no... Aí ó. Já era. Essa aqui já foi. Já foi bom. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Sério mesmo. Pra mim. Aqui. Pra que guarda. Não me importar. Pra cometer no fundo. Aí maneiro. Essa aqui. Esse aqui. Tão jogando fogo. Vem aqui. Vem. Vem. E vem. A sábio sua vai tomar. Vem. Tinha... Vamos tacar para daqui. Perder a bola. O que é, pera, vai fazer um churrasquinho ali. Vem aqui. Caramba, nem vou ficar perdendo meu fã. Eu sou só uma fome, né. Não dá pra ser legal quando eu jogar arco. Eu já cresceu. Ah, já não vou conseguir pegar a conquista dessa vez aqui. Tem que zerar de novo. Vou botar o safe, mas eu não vou botar o safe não. Um, mas bem agora que o filho da p**a vai ficar forte. Cara, olha o lugar que o cara vai usar... Ai, desgraça. Vai, vai. Vai, vai proinho do mal. Vai proinho do mal. Vem aqui, vem. O que é isso? O foda é que você... eu sou o pior ataque possível... Cara, tem vários tipos desse bicho aqui. O pior é que ele vai... Se não, eu acho que ele não vai acontecer. Vou tocar nele. Vai, 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 vai. Aí, graças à sodalidade dos... Traitor, mas ele vai lá e... Ih, que da puta. Têm aqui. Triângulo, triângulo... Quadrado. Foda, foda, foda. Vai, 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 vai. Abre essa porra. Usei todos os memes do que era pra usar, né? Vai. Cabo, por favor. Usa aqui o Archimedes é uma porra. Por isso que eu falo, esse Archimedes é um porno, entendeu? Eu não gosto dele, eu quero que ele se foda. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Por que o Shanta Vermelho? Ah é? Ah é? Ai filha, não dá nem pra rolar aqui, mano. Nossa, olha, olha, é muita cruzonagem isso. É muita cruzonagem isso mesmo, na moral. Vai, 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 vai. Vai. Bum. Fica parado aí, fica parado aí, ô, o cavalo. Mano, não dá pra fazer porra nenhuma. Isso é tão bacana, mano. Ah, como eu dei essa, como eu dei esse Archimedes. Vai lá, com eles. Aí, vai, já. Vou dar e fazer isso aí. Vem aqui velho. Cara, agora precisava muito de Life. Vamos lá, X, porra. Triângulo. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Triângulo. 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 Quadrado. Querido aqui. Life, Life, drop a Life. Sai a Life da sua barriga velha. Foda, foda. E aí, vem. Eu sei que dá para vocês pegarem duas vezes essa saia aqui. Essa saia em conta é que isso é mais chato que a outra, cara. Sai daqui. Vítima. Vai, vem aqui. Vem aqui. Pai, pô. Toma aí. Explode aí, babaca. Explode aí. Aí. Não é para pegar essa mesmo? Não é tudo bem, cara. Vai. Para cima dela. Para cima dela. Bora. Ah, não. Vamos dar uma hora para mim, cara. Aí é boa a guerra também, foda-se. Vamos puxar uma do chão. Vou dar aqui. E taca para a parede. Essa aqui, cara. Só precisava de my life, nada. Podia dropar um livezinho. Vítima, caramba. Ah, vem para cá. Vem para cá. Perdeu você aí. Tomou, 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 catamal de suave. E o Kerr, cara, vai, 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 vem aqui. Já era. Quanta troca magia. É magia essa daqui. Mas queria um pouquinho de life nesse lugar também, tá? Poxa. Então, uma boa cortina abaixo. Então, bora subir. Agora, galera. Tocou, tô, 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 tô. Aí. 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 Acabou. Uhul. Nada de mais satanismo. Uhul. Beleza. Até peguei um troço. Ah, meu Deus. Como eu senti saudade de vocês, bauzinhos. Vocês não têm noção. Agora, galera, a gente vem por aqui. A gente fecha, foi claro. Pra poder meter o pé daqui, né, Hopi? E aí vai até abrir um... Uma... Tem uma entrada... Essa parada aqui? Não? Ih, velho. Barreira de... Barreira da fúria. Segure. Ah, tá. Acho que é a barreira da fúria. Essa porra aqui, brilhando aqui. É muita falta de sacanagem. Dá licença que eu quero passar. Dá licença. E como é que os olhos estão ali, você tá comigo, mano? Tá bom. Então tranquilo, né? Passamos aqui. E temos pra cá aqui, tá girando. Tá fazendo... Não tem porra nenhuma, não. Bora meter o pé daqui. É aqui? Será que eu tenho aqui ou era lá? Vai, 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 vai. Então, com certeza, é aqui mesmo. Que eu tenho que mexer, né? Vamos lá. Vamos ouvir o impressório aqui. Porque... Eu sei lá. Na minha cabeça, ele anda mais rápido. Porque ele tá andando... Tipo, pra frente, assim. Tá, andando pra frente dele. Ah, tá. E aí, velho? Ih, velho. Não era isso que eu queria, mas... Vamos de novo. Vamos de novo. Vai, rapaz. Não vem mais. É, agora tá aí. Tô tranquilão. Por que eu vim de lá? Eu vou pra onde agora? Ai, 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 ai. Pra ver, sai. Volta. Tá girando. Mas eu já vi aqui. Por que você tá fazendo isso acontecendo de novo? Mas você vê, é tudo errado. Entendeu? É tudo errado. Ah. Talvez porque eu não fiz o óbvio. Que era isso daqui. É tudo errado. Não sei. Usa o poder, cara. Ué, não tô mais com o olho da verdade? Nossa, que mentira, velho. Que mentira. Não, eu tô abismado. Dá licença. Vamos pegar aqui. Abrir essa paradinha de novo, né? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Parece a loira do banheiro. Só que sem a parte da loira. Estou aqui para o aviso. Eu vou pegar aqui de novo. Dei volta que é meu. Porno. Ahn. Nossa. Eu já ouvi a merda que eu estava fazendo. Desculpa pessoal. É só juntar aqui agora a parada. Cadê? Vamos aqui, né? Vamos fechar. Não tem problema fechar a porta, né? Quando eu venho aqui. Eu só uso a demonizadora. E agora eu posso girar. Tipo, para cá assim. Olha aqui. Olha que maneiro. Vai. Vamos para cá. Agora eu uso o tone do mal. Tá, não era para isso. Pega. Volta. Volta, 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 volta. Parou o tone do mal. Agora a gente vai ir ali. A gente vai passar o negócio. E... O outro lado vai estar aberto. Eu acho. Passamos, né? O outro lado vai subir. O outro... Cidade vai subir. É só que o clone do mal da lata segura aqui. Aí, ó. Aí, ó. Maneiro, 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 maneiro. Maneiro, maneiro, maneiro. Pera. O outro lado vai ficar issacente. Pera. E aí? O outro lado vai ficar. Tudum, 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 lalá, bora. Isso mesmo, agora é a porta do sol, dá licença aí, esse soldado de pé, é tudo errado aí, não sei. Tudum, 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 tudum. Vou descer, vou descer. Tudum, 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 tudum. Meu real interesse é aqui, ó. Pulando, 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 pulando. Abra. Tessamo! Agora sim, agora a parada tá foda, tá ligado? Acendeu uma lanterra. Quando soube que minhas mães se aproximavam ou via avisando... Temos planos especiais para você. Todo esse esforço e você ainda falha. Vem, irmãos. Vamos quebrá-lo dentro dos muros dos Hekatonkyrus. Kratos se viu derrotado. E dessa vez nenhum deus do Olimpo viria ajudá-lo. Satisfeitas, as irmãs voltaram para casa com seu prêmio. Entre as paredes de sua prisão, elas mergulhariam na alma do guerreiro derrotado e levariam Kratos de volta ao seu lugar como servo de Ares. Ares. Foi há muito tempo. Nunca. Nunca. Mais. Ares. 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 E aí o clã do mal é foda e a primeira coisa não vai ter um combate nele vamos terminar aqui uma coisa que está aqui está ainda não foi feita que é a capa de coisas que a gente tem que fazer com um combate nele a partir de uma coisa que está aqui e não tem que ter um combate nele e vamos terminar aqui uma coisa que está aqui ainda não foi feita que é a capa Eu vou fazer todos os Upgrades do game. Agora falta só terminar os de Hades. Já acho que eu nem uso esses Upgrades. Tudo bem, só um uso de Hades. Mas o que você me explora é bom, entendeu? Sempre é bom. Agora a gente vai ter que cuidar das colheres de aranha. Ah, mas é um bicho ignorante, né? Vem aqui, vem. Ai, filho da mãe. Toma! Toma a chuta os caras tendo na casa. Perdeu, perdeu, perdeu. Vai lá, vai lá com eles de novo. Eu cuido das canais. Ah... Já finalizei você. Eu estou acostumado com a nossa finalidade. Cara, cara, tu não precisa de clone, cara. Quando você tem um game de mal. Game de mal é foda, velho. Perdeu. 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 Perdeu, 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 perdeu. Perdeu, 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 perdeu. Vem aqui, vem. Pá. É... Muito, muito fácil aí, ó. Muito fácil aí, mulher aí. Vamos usar o amuleto foda. Lá, 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 lá. Olha que lindo. Olha que bem, bem construído, né? Vamos lá. Agora que tem coisas... Temos assuntos a tratar. Vamos lá. 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 Amém. Amém. Estive longe por muito tempo. Você pode vê-lo de manhã. Venha. É uma bilada, Sino. Há um tempo você esquecerá. Tudo que perdeu poderá ser seu mais uma vez. Se isso é o que manterá você servindo Lord Aerys, então é isso que receberá. Não! Não é real! A parte difícil acabou, Espartano. Você cometeu o sacrifício definitivo. Ofereça a si mesmo completamente para nós e poderá viver em ilusão abençoada. Nunca. Que a morte seja sua realidade! Não! O que significa isso? Significa que eu sou foda, você não é foda. Se fode aí, tia. Você fez uma péssima escolha, Espartano. Você que fez me desafiar. Agora vamos ver quem é quem, vai. Quero ver você não correr de mim agora. E agora, galera. Estamos seguindo em direção ao final dos finais finaisosos. Câmera de Alex. 3, 1, 2, 1. Uma simples Buxi Ganga não nos derrotará, Irma. Ah! Vem! Olha, o Curtis vai andando, eu quero que ele não... Você me desafia? Você não passa de um mortal. Não, você não passa de uma vadira. Devia ter aceito nossa oferta, Kratles. Agora pagará pelo seu erro. O erro foi que vocês me ter comido. Eu sou a rainha das fúrias. Olha que delícia, olha que coisa bonita, cara. Vamos ver, vamos ver, o meu próprio bateria. O que é o imperador? Eu não gosto dessas, isso não é necessário. Vem aqui, vem aqui, você se partiu em R$1,00 Vai! Tomou no cu, tomou no peito Você é minha, amiga, você que é minha, vem eu tava com medo Você acabou querendo botar Spartan de ilusão Ah, tá tentando que eu deu choque Nenhum desses Spartan sem chata em mim Os Guariri não dá pra levantar aquele, mas eles deram um ataque ali, óbvio Ah, né, né, né Vem aqui, vem aqui, vem aqui O que é esse passarinho aí? Vem aqui Ah, não Vem aqui O Kreutus, ele não mira em quem eu quero que ele mira Mira nela Eu sei quem pediu isso, Spider-Man. Vocês pediram para tirar o X1 comigo e está vindo 2 X1. Está errado isso, entendeu? Vai, Kratos, Kratos, pula, Kratos. Boa, cara. Eu queria virar a fiscaria que eu estou vendo, cara. Seria tudo novo. Cara, cadê o Kratos? Não, vamos. Você pagará pela vida, Divergenera! É, você vai pagar pela sua inferno. Vai, vai. Vai aí, Kratos, quer ser rainha? Não sei o quê. Entendi. Vamos lá, vai. Vamos lá. Aí. Agora dá para dar, dá para ficar para mexer, cara. É por isso que eu gosto de Kratos. Kratos mata muito de um jeito fantástico. Cara, eu sei que esse cenário é muito bonito. Uma coisa muito forte. Uma vida por uma vida. É por isso que força. É. Ah, vai, vai. É bom, mas... Não vai ver, eu estou autotrativo, mas a gente tá... É, vai, vai... Descurrar da frente de frente. Descurrar! Ah, descurrar. Ah, virei. Vai, vai, comecei. Nossa, mano. O cara está muito elétrico aqui, sério mesmo. Enquanto a gente quer dar um abraço aqui, porra. Eu nunca recordo, cara, que partes são os filmantes corretas. Caralho... Não são entros especiais. Pra ser a gracinha de que eu atacar Q e matar Q, né? Que a gente tá foda. Vai querer me atrapalhar aí, cara. Pegando, 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 pegando. Pegando, pegando, pegando... Que você vai me atrapalhar, cara. Ele está tirando... Falei né. Que 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 o cara sabe? A gente vai se pegar aqui. A CIDADE NO BRASIL Ah, que coisa linda! Meu Deus, velho! Nossa! Tô falando, velho! A espada de Arisa é foda! Outra cara, gosta? Vem aqui, bicho feio! É, gente, a gente vai olhar fofo meio aqui, velho! Vocês acham que eu tenho medo de vocês, dessa ludra, né? Ludra, né? Vem atirar comigo aqui, sou espartano, rapaz! Ali! Errou! Próxima! Errou! Eu não errei, tá aqui! Ou foi ela? Ela sempre errou! Como eu falo, cara! 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 Eu falo! Eu falo... Eu falo, cara! Não, ai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Toma na cara! Toma na cara! Aí! Perdeu! Perdeu! Vamos passar mais para você! Comprar seus dentes no mundo! Princesinha! Que merda! Vem, vem, vem! Eu quero dar uma ideia! Quero ficar um berno包. Eu quero ficar um pouco assim. Realmente bem feito. Você sempre tem um benefício, espartame! Não sei o que faz! Então, você sabe que você é chefe? Aproveita! O problema tem esses espataíras, entendeu? Eu assisti aí, velho. Pra gente... Que ativo para mal! Vou pegar isso de uma perna! E aí É bem alto que precisa Pegou Pelo menos pegou Não, não, é a pele tem no nome de Samu Não, a pele dela é uma pele do oraco É, sim A pele é a pele Descobrevei o brilho do caçadinho. Respecionei o brilho do caçadinho. A gente vai pegar o brilho da barca. O brilho do caçadinho está a pegar o brilho do caçadinho. Se encodeu. Vem subir, vai subir. Vem subir para o brilho. A gente vai pegar o brilho da barca. Ah, cara... Não, cara... Mas o que eu não vou é? Isso aqui é verdade. A gente nem respondeu. Ah, eu estava pegando. Ah, mas ele estava pegando. Não, não, não. Ah, eu estava pegando. A gente estava pegando. A gente estava pegando para trafírito. Eu vou pegando lá, vai. Ah, eu estava pegando. Ah, eu estava pegando. Isso, né? Isso, não está pegando. Nossa, eu não vou pegar. Cara, eu vou pegar. Oh, isso aí. Ah, haha. Eu sei que eu sei que eu sei que eu sei que eu sei. Você desonra, Esparta, eu juro, você é o responsável do Flamal do Céu. Vem, vem, passarinha. Passarinha! É o sonco falando da verdade. Você já era, já era, se fodeu, se fodeu. Você não serve para ser chamado de patina. Eu perdi tudo por sua causa. Não, não vai. Não! Não, não vai. Agora não, agora não, você sabe que não é. Porra. Não, não vai. Prove que você é Esparta. Elas não estavam lá, por acaso, Kratos. Perdeu, morreu, tá vendo? Perdeu, você é um oital, você não vai me matar! Aí ó, vai lá, vai lá, vem tirar comigo o que falou! Você acha que que era verdade? Mas a verdade só vai lhe trazer dor! Quem te perguntou? Viciada! Tá, vai tomar comissada! Ah, vai, três, dois, vai! Minha morte não libertará você dessa loucura! Segure, bode! Quero, por favor! Pessoal! 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 Eu não teria sido forte o bastante para escolher seu caminho espartano. Orcus, eu teria aceitado a oferta de mim, mas prefiro viver na verdade. Temo que você se arrependa dessas palavras. O senhor Ares ainda mantém seu elo. Não pode ser. Antes de você matá-los, minhas mães me fizeram guardião na jura de novo. Para você ser livre, devo morrer por suas mãos. Eu não entendo. Se não me libertar, meu pai continuará tendo poder sobre você. E eu viverei sob tortura eterna. Já derramei muito sangue inocente. Não tem outro jeito espartano. Acabe com sua jura. Mate Ares e tenha sua vengança. Nunca foi o guerreiro que meu pai queria que eu fosse. Mas... Tudo o que peço... Eu tenho uma morte amorosa. Com a morte de Orcus, a jura de Sanghares finalmente estava quebrada. E a dolorosa verdade voltou à mente de Kratos. A verdade do assassinato que ele cometeu. O assassinato de sua mulher e filha. A matança causada por sua ambição implacável. Veio à tona com toda a clareza. E se transformou nas visões. Que eu assombraria a vida inteira. Que ela te dica. A CIDADE NO BRASIL E partiu para desfazer tudo o que ele foi. A CIDADE NO BRASIL Que é o final de uma série, o final de uma era, podemos dizer assim, né? E é isso. Um forte abraço aí, galera. Vou deixar aqui rolando para vocês os créditos até o final, ok? E é isso. Um forte abraço. Tudo de bom sempre. E fui. E é isso. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti